Joga mais é pesado ATIGAL OUF o bote o bote o bote o bote as a o o o o o E ele é meio enviadado E ele é meio enviadado Já matou? Já matou a giranda? É, 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 é A gente matou, jogou ele pra cima Calma 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 Ai! Pegou na pochete! Pegou na pochete! Pegou na pochete! A pochete na frente e o copinho atrás Alguém ajuda porra! Ai! Bora, bora, bora! Bora, bora! Não, quando ta aqui fora fala Fala, agora que a gente ta lá vendo Apenas que você colheu Pega ai, pega ai, pega ai Pega ai, pega ai, manda não Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora! Já conseguiu Boa, boa, boa! E aí